Fala galera, tudo bem? Pessoal, hoje eu estou aqui finalizando a instalação de alguns equipamentos aqui são alguns K7 inverter DLG e vou mostrar para vocês aqui todo o procedimento como eu faço o vácuo nos equipamentos mas antes de começar o vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no nosso canal aqui pessoal, é uma condensadora de 60.000 DTUs é uma K7 inverter DLG aqui está a condensadora aqui foram 15 metros de tubulação a tubulação saiu e lá veio até que a condensadora está conectada eu sempre uso essa válvula aqui, ó, válvula ZL aí eu conecto, eu não uso nenhum manifold aqui no caso aí eu conecto direto aqui, ó, a mangueira de vácuo direto ligado na bomba de vácuo e aqui eu deixo o vácuômetro conectado já está conectado há algum tempo aqui é o texto e aí eu vejo as informações aqui pelo aplicativo aqui já está 140, 138 agora eu vou desligar, ó aí eu fecho essa válvula aqui, ó, que dá para a bomba e vamos esperar para ver se vai estabilizar porque sempre que você desliga, ele dá uma subida agora eu vou desligar a bomba de vácuo e agora eu vou aguardar um tempo para ver se não vai passar de 500 se subir de 500, aí eu tenho que ligar a bomba de vácuo mais um pouco agora eu vou aguardar aqui mais ou menos uns 10 minutos, 20 minutos para ver se vai passar de 500 válvula fechado para bomba de vácuo bomba de vácuo desligado aberto aqui para o vácuômetro e está aqui, ó 470, 480 e pouco dá uma osciladinha mas está aqui mais ou menos uns 20 minutos e não passa disso então agora eu fecho aqui, ó vou fechar para o vácuômetro e aí agora eu vou soltar o gás as duas válvulas de serviço eu sempre que vou soltar essa aqui primeiro e depois eu solto a outra aí agora está fechado aqui para o vácuômetro já vou desligar ele já posso até tirar fora o vácuômetro agora eu vou liberar o gás aí como se eu pegar do outro lado ele fica mais pesado eu geralmente faço assim, ó ponho a chave Allen e aí eu abro e aí que a gente abre aos pouquinhos, né? abri a válvula abro toda a válvula agora eu vou abrir a outra abri as duas válvulas de serviço agora é só colocar a tampinha de volta eu uso essa válvulazinha aqui, ó que ela é para não deixar ter a fuga de refrigerante na hora que solta então agora eu solto aqui, ó abro ela toda agora eu posso soltar aqui, ó que ela não faz aquela melequeira de óleo na hora que você vai tirar a mangueira o ideal era ter dado a carga de fluido ontem só que a gente esqueceu a balança e hoje eu vou dar a carga de fluido eu liberei o gás antes para mim não perder o vácuo aí agora eu vou dar a carga adicional de fluido o equipamento todo o equipamento da LG sem exceção ele vem com gás para 7 metros e meio e aí no caso aqui tem 15 metros de tubulação então eu vou colocar 15 menos 7,5 vai dar 7 metros e meio esse equipamento cassete e teto ele perde 40 gramas por metro então 7,5 vezes 40 dá 300 gramas eu já coloquei aqui a mangueira já tirei o ar da mangueira rotija de cabeça para baixo em cima da balança e fluido de qualidade não adianta colocar fluido de tingling na máquina nova agora eu vou colocar os 300 gramas eu só abri e vou deixar entrar os 300 gramas quando chegar nas 300 eu fecho e está dado a carga adicional entrou 15 gramas a mais mas sem problema nenhum aí agora o equipamento está com a carga de gás certinho é só tirar as mangueiras e colocar a tampa ali só mais uma coisa pessoal se eu tivesse dado a carga adicional antes de abrir as válvulas eu poderia ter dado a carga de fluido com o aparelho desligado mas aqui no caso como eu não estava com a balança para medir na hora então eu liberei o gás então eu tive que ligar o equipamento o equipamento está ligado no modo gelado agora eu vou só tirar as válvulas no caso aqui eu tenho uma válvulazinha para não dar perca de fluido e aí tirei agora é só colocar a tampinha é bom pessoal sempre apertar essas tampinhas porque pode acontecer de dar algum vazamentinho aqui nas válvulas de serviço e dar perca de fluido refrigerante então é isso pessoal espero que tenham gostado do vídeo se você gostou deixa aqui like se inscreva em nosso canal obrigado pessoal até mais